Olá pessoal, tudo bem com vocês? Samuel aqui, canal falando de Uber. Olha que bela paisagem, né? Aqui de Sorocaba, agora são 6 horas da tarde. Legal, né? É isso aí, é o pôr do sol aqui em Sorocaba. Problema no Uber conta. Não consegue acessar, não consegue ver o saldo, não consegue ver nada. Como resolver esse problema? Gente, é muito fácil. O pessoal já tinha me falado e eu acabei esquecendo de vir trazer aqui pra vocês. Mas é muito simples e muito fácil. Inclusive, eu tava olhando aqui o meu e-mail, né? Falando de Uber, arroba gmail.com, a Luciana Brandão. Ela é colega nossa aqui de Sorocaba. Tem mais de 3 anos já que tá trabalhando aqui. Ela também teve esse problema e ela resolveu e passou pra mim aqui. Contou pra mim aqui que ela já conseguiu ali resolver o seu problema e fazer a transferência do valor que tinha ali no Uber conta pra ela. Como que é, você deve fazer pra resolver? Você vai entrar na configuração do seu celular, aí você vai entrar no aplicativo Uber conta, né? Procura aí aplicativos e notificações, entra no Uber conta, aí você vai no armazenamento dele e vai ter ali limpar dados e limpar caixa. Faz isso, limpa os dados, limpa o caixa. Pronto, tá resolvido. Você já vai conseguir entrar lá no seu aplicativo de novo e vai conseguir ter todo o acesso necessário aí. Certo? Assim como foi resolvido pra colega nossa, Luciana. Obrigado aí, Luciana. Pra mim também resolveu que o meu ficou só ali fazendo a leitura e não encontrava, né? Um jeito de acessar, né? E agora já tá fácil aí. Olha aí, tô até mostrando meu saldão aí pra vocês, né? Então já tá tudo resolvido aí. Só limpar o caixa, limpar os dados de armazenamento. É lógico que você precisa ter ali os seus dados depois, sua senha, etc, tá? Mas se você esqueceu também, é só mandar pra eles que eles mandam aí o e-mail. Tá bom? Vídeo de utilidade pública. Obrigado aí mais uma vez a Luciana, daqui da nossa região, daqui de Sorocaba. E pra resolver então esses problemas, né? Que tá acontecendo aí Uber conta. Já faz tempo que me falaram e só agora que eu vim trazer isso pra vocês, hein, gente? Desculpa aí, tá? Beleza? Facinho, né? De resolver. Um abraço. Obrigado. Bora trabalhar, né? Aproveitar essa noite aí. Seis horas agora. Vamos que vamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.